LFC, mulher 40 anos, casada a par da arquiteta natural e paciente de Salvador. Queixo principal, dor na boca do estômago há um dia. Na história da manja atual, o paciente referidor abdominal em epigáfrio há um dia, relata que a dor teve início sulto, evoluindo rapidamente com intensidade 710 e radiada para o ombro direito. Nega vômitos, febre e fator de melhora, e relata como fator de piora em gestos de alimentos gordurosos e inspiração profunda. Suspeita a diagnóstica, coleletíase. Oi, dona Laura, então eu vou levantar aqui sua blusa rapidinho, tá? Pra te examinar? Tudo bem, certo. Tá sentindo frio? Um pouquinho. Ah, vou aumentar o óleo, então. Tá bom. Viu? Primeiro eu vou fazer a inspeção, que é só olhar mesmo o seu abdômen pra ver como é que ele tá. Pronto, agora eu vou fazer a inspeção da senhora, tá? E aí eu vou levantar o abdômen pra ver como é que ele tá, direitinho. E aí 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 Agora eu vou fazer a percussão da senhora, segue nos quatro quadrantes. Tá bom, agora eu vou fazer o tamanho do seu fígado, tá? Qual é que eu vou te ver? Deixa eu colocar o dedo aqui, aqui. Isso E aqui E aqui Aqui Ferreira Me ajude Isso Pronto, coloca o dedo aqui, por favor. Obrigada. E dedo. Aqui? Isso, pronto. Então aqui a gente vai medir. Agora eu vou fazer o espaço de tralbe. Bem livre. Agora eu vou fazer a percussão do seu abdômen e você me fala se incomodar alguma coisa, certo? Tá bom. Quando ele estiver doendo. Primeiro a percussão mais superficial. E agora eu vou fazer a percussão mais profunda. Vai medir onde dói, tá? Tá. Dói? Não Dói aqui? Dói mais aí. Dói aqui? Aqui. Aqui dói? Não, mais em cima. Dói do outro lado? Não, mais do lado direito do mesmo, doutora. Não, mas o lado direito do mesmo doutora. Mas assim, né? Agora eu vou palmar o seu fígado, certo? Inspira. Certo. Vou juntar. Agora inspira de novo. Inspirar de novo, tá? Agora vamos ver se eu passo, tá bom? Tá. Inspira. Você pode virar um pouquinho pra cá. Deitar assim. Isso. Fecha a perna. Só a esquerda. Isso. E a mão aqui em cima da cabeça, certo? Pronto. Vamos lá. Aqui você me sinto de escuda. Você pode virar pra cá agora, tá bom? Lateralizar. Lateralizar. Isso. Pronto. Obrigada. Pode colocar a sua mão no meio aqui. Pronto. Isso aí. Ela pode levantar sua perna contra a minha mão. Isso. Ok. Agora levanta assim. Tá certo? Essa de novo mudou? Não. Ok. Tchau, tchau.